Estamos de volta aqui na Jovem Pan Natal. Vamos dar o play num tema muito interessante, recebendo hoje para uma entrevista ao vivo aqui no estúdio da Jovem Pan Natal, vice-diretor do Robociência, Alisson Ulisses. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Arthur. É uma satisfação enorme estar aqui. Eu que sou ouvinte diário aqui de vocês. Aí sim. Não só de vocês, mas como de toda rádio, é uma satisfação imensa. Sei abordando um tema que eu adoro, que é a inteligência artificial, que é um tema tão atual, que impacta diretamente nas nossas vidas e principalmente nas futuras gerações. Como a inteligência artificial está presente no dia a dia da população? Bom, nós estamos a todo momento conectados a um smartphone. Então, em cada smartphone vai ter um sistema de inteligência artificial. Nós temos a Siri, o Google Assistente, a Alexa. E todos esses sistemas estão a todo momento captando dados, coletando dados, processando informações e nos dando soluções. E a gente consegue identificar a inteligência artificial das pequenas coisas como no celular e até, por exemplo, ano passado nós tivemos o lançamento de uma sonda, a Origin Rex, que ela foi até um asteroide que coletou informações, informações, coletou rochas e informações desse asteroide aí, tudo controlado via inteligência artificial e retornou aqui à Terra. Então, nós temos a inteligência artificial, por exemplo, das pequenas coisas até coisas bastante complexas. E como é que a gente introduz a inteligência artificial no processo de educação dos jovens hoje? Ela já está presente no processo educativo, né? Como é que ela contribui para melhorar? Legal. Isso é uma excelente pergunta, né? Que, assim, lá na RoboCiência a gente procura todo dia introduzir esses assuntos nas escolas, no meio, para discussões e para que os alunos venham a aprender. Porque as futuras profissões, né? A gente sabe que a partir do momento que as coisas vão evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, profissões vão... Novas profissões vão surgindo e outras vão desaparecendo. E as novas profissões que quiseram surgir, né? Praticamente, 100% vai estar ligada à tecnologia. Então, é fundamental que esse aluno tenha acesso ao ensino da programação, que ele tenha acesso a uma educação tecnológica para que ele venha se preparar para o futuro. Existe uma discussão muito antiga, né? Acerca do... Que vem lá desde a primeira revolução industrial, que é que as máquinas estão tomando as profissões, né? Tomando as vagas de emprego das pessoas. E a gente vê que na história, às vezes, não é bem assim que acontece, né? Porque a partir do momento que algumas profissões vão desaparecendo, outras irão surgindo. Na sala de aula, eu sempre dou um exemplo dos alunos que, antigamente, os postes para acender, tinham um funcionário, um funcionário da prefeitura, do governo, para ir passar em cada poste acendendo lá aquela lâmpada. Hoje em dia, não é necessário mais isso. Hoje em dia, nós temos um sistema ali com sensores, que, ao captar variação na luz, aciona e desliga lá os postes. Mas, então, aquele funcionário que existia antigamente, perdeu a sua funcionalidade, perdeu o seu emprego, mas uma nova indústria foi surgindo para a fabricação desses equipamentos e também para a manutenção desses equipamentos. Então, o que a gente espera hoje da educação é justamente preparar esse jovem, preparar esse jovem para o futuro e para as novas profissões que irão surgir e as que tem hoje em dia também que irão se modificar. Alisson, uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Pedro Henrique de Lagoa Nova. Ele quer saber em que profissões se aplica a inteligência artificial. Bom, hoje em dia, a inteligência artificial, hoje e futuramente, ela vai estar presente em praticamente 100% das profissões. Os alunos perguntam como, professor? Perguntam isso diariamente. Professor, eu quero ser médico. Eu vou precisar aprender programação? Vou precisar aprender inteligência artificial? Com certeza, né? Hoje, através da inteligência artificial, através do processamento de dados, com a evolução da internet, nós temos aí uma quantidade enorme de dados disponíveis para a gente. Então, com a inteligência artificial, que ele tem essa capacidade de processar dados e rapidamente, com a vinda também da nova geração aí de telefonia móvel, 5G, essa capacidade vai aumentar ainda mais. E com esses sistemas inteligentes, é possível fazer com que o médico tenha acesso a uma enorme quantidade de diagnósticos para uma determinada doença. Então, aí, com um sistema inteligente, artificialmente inteligente, é possível com que esses dados sejam filtrados e entregues ao médico ou, quem sabe, até um jornalista, né? Hoje em dia, já existem robôs que fazem... Reportagens. Fazem reportagens, escrevem reportagens, né? Descrevem fatos. Aí, o jornalista do futuro, né? Já existe essa discussão que o jornalista do futuro vai estar... Vai fazer reportagens ligadas mais à questão de opinião, de coisas mais investigativas, né? Enquanto... Que as máquinas não conseguem aprofundar nesse sentido. É um complemento, assim. A gente não pode ver a tecnologia como uma coisa que está tirando dos profissionais. Muito pelo contrário. A gente tem que ver a tecnologia como uma aliada nesse processo que vai trazer facilidades para quando a máquina puder fazer e deixar mais tempo para quando a gente precisar atuar e usar a inteligência humana também aliada à inteligência artificial. Exatamente. Você está no mundo jurídico. Hoje em dia, já tem aplicativos que redigem sentenças. Sentenças, olha só. Claro que as supervisadas foram um juiz, um magistrado, um humano que vai fazer petições, né? Enfim, não é que ele está substituindo. Ele está substituindo aquele trabalho rotineiro. Está agilizando o trabalho. É um trabalho mais braçal, digamos assim, né? E que precisa só de... Que é um trabalho repetitivo. Repetitivo, exatamente. Mas nunca vai prescindir, pelo menos. Nunca vi. Pelo menos até hoje, a gente não acredita que venha substituir totalmente. Como eu dei o exemplo aí do repórter, também com o juiz, com o advogado, com o médico, sempre na função de auxiliar, de filtrar dados, como eu falei, né? De fazer uma filtragem daquele dado, processar esse dado e já entregar, vamos dizer assim, o filé ali para o profissional analisar e dar o seu diagnóstico, sua sentença. Alisson, me diga uma coisa. Já está fazendo parte do processo educativo, o conhecimento de inteligência artificial. Mas, além do jovem entender que isso é importante para o presente e futuro dele, por exemplo, profissional e humano, qual o tipo de habilidade a mais que ele desenvolve tendo contato com esse tipo de conteúdo que a RoboCiência oferece? Bom, a inteligência artificial, a capacidade de ter inteligência do ser humano, qual é? É a capacidade da gente escolher uma coisa ou outra, né? Resolver um problema e executar uma atividade. Então, a inteligência artificial nada mais é do que a imitação de um ser humano em resolver problemas. Então, quando nós estamos estudando programação e inteligência artificial, nós estamos desenvolvendo o raciocínio lógico do aluno, a capacidade de resolução de problemas, de criar projetos, a sua criatividade, e aí, juntamente com a robótica, a gente consegue uma gama de benefícios para esses alunos. Professor, qual o limite disso? O que a gente vislumbra no futuro em relação à inteligência artificial? Bom, o futuro é muito incerto, né? A gente não sabe... Até onde vai chegar, né? Até onde vai chegar. Porque a gente se surpreende a todo dia. As máquinas vão ou não vão dominar o mundo e vai ser o apocalipse robótico? Bom, essa pergunta eu gostaria muito de responder, mas ainda não é possível. Isso a gente chama de inteligência artificial geral, né? O que a gente tem hoje são sistemas inteligentes para atividades específicas. A gente ainda não tem, assim, uma inteligência artificial que consiga resolver qualquer coisa. Ainda estamos engatinhando. Se vai ser possível, aí a gente vai ter que esperar um pouco ainda para responder essa questão. E é muito importante esse contato desde a infância para ter esse conhecimento, não só ser o consumidor, mas como o gerador dessa tecnologia. Exato. Lá na Robociência, a gente começa o ensino da robótica a partir dos três anos de idade. E ali, a partir dos sete, oito anos, já introduzimos a programação na sala de aula. Então, o aluno já começa a criar seus próprios programas, softwares, controlar seus robôs. E, assim, o ganho para o aluno é enorme, né? Alguns países que já têm o ensino da robótica como grade curricular, já é perceptível, já tem estudos que mostram que o ganho para o aluno de rendimento, não só na programação, como em outras disciplinas, é enorme. E, assim, como eu falei, o profissional do futuro, ele vai precisar ter esse conhecimento aí para se manter vivo no mercado. Para que ele controle a inteligência, a inteligência não controle ele, né? Exato. E nosso ouvinte aqui, Luciana Maia, fez um comentário nesse sentido, que ela é educadora e viu muitas cabeças pensantes em feiras de ciências nas escolas públicas, mas não tem oportunidade, não tem meios ainda dessas ferramentas serem disseminadas pelas escolas públicas, estaduais, municipais. É, no ensino público a gente ainda está começando essa difusão, assim, nas escolas, né? Hoje a robôciência atua em mais de 12 estados, sempre no... a gente está bem difundido no ensino privado, né? Hoje a gente já tem equipamentos de primeiro mundo, tudo que você pensar de termos de robótico, nós temos o robô Nau, que é um robô humanoide que fala, dança, dá aula, reconhece até expressões. Eu era aluno do Alexandre quando ele adquiriu o Nau. O Nau, né? E assim, a gente já... Eu acho que já faz um tempinho, né? Eu acho que o Nau que você... que você deve ter... Em 2013, por aí. A gente já tem o Nau, já de... A versão nova. A gente está sempre atualizando. É tipo o celular, meu filho. Melhor, vai chegando cada... mais moderno, né? Exato. O dia de processamento, cada dia mais... mais potente, a gente consegue desenvolver mais habilidades com eles. Professor Alisson Lisses, vice-diretor da Robociência, muito obrigada por trazer esse assunto tão interessante, vibrante, né? A gente fica realmente querendo saber onde vai dar, mas a verdade é essa. Cada dia a ciência vem surpreendendo mais, a robótica e a inteligência artificial é uma realidade. Eu que agradeço. Como eu falei, fico muito contente por ser ouvinte diário de vocês. É uma honra estar aqui no programa. Muito obrigada. Uma boa noite. Uma honra toda nossa. Vamos lá.